A queda do avião da Lamia, que vitimou a maior parte da equipe da Chapecoense no ano passado, na Colômbia, provocou muita dor. Mas a tragédia também fez brotar um sentimento muito desejado em meio à violência no futebol, união entre torcidas. Fãs da equipe brasileira e do Atlético Nacional marcharam pelas ruas da cidade catarinense em direção ao estádio. A partida é válida pela Recopa Continental, mas o resultado já foi há muito anunciado. Acompanhando a Chapeco, o Atlético de Bedelín, que é a nossa paixão, é uma torcida única, é um só coração, é uma festa, é uma alegria muito grande. Os dois times se enfrentariam na final da Copa Sul-Americana 2016, mas a tragédia fez a equipe colombiana abrir mão do título. Tinha de vir de qualquer maneira este jogo. É uma final que nunca aconteceu. Era para ter sido disputada em Medellín e depois no Brasil. Infelizmente, não houve clima para isso. Essa partida significa a união de dois povos, de dois países e de duas equipes que novamente se juntam para criar um só time, um só coração e uma só paixão. Os campeões da Sul-Americana e da Libertadores de 2016 jogam na Arena Condá, em Santa Catarina, para ver quem leva a Recopa. Os campeões da Sul-Americana e da Lúcia. Os campeões da Sul-Americana e da Sul-Americana e da � moda. Acompanhando a Lúcia. Os campeões da Sul-Americana e da Sul-Americana e da 단 falta, já ago é um campeão. A CIDADE NO BRASIL